Paz Deus, irmãos, paz Deus, Irmandade, estamos aqui num sítio, pra quem ainda não conhece, Igreja de Bambu, irmãos, olha que coisa mais linda que Deus tenha preparado, o amor da querida Irmandade, é no meio de uma mata, olha aí para os irmãos, vê, está ali os irmãos trabalhando, feito no meio da mata, a igrejinha de Bambu, agora vamos entrar dentro da igrejinha, os irmãos e a Irmandade conhecer, está aqui o nosso irmão Arsenio, é o morador daqui, paz Deus, Marcelo, esse é o irmão Arsenio, está bonita a igrejinha aí, Marcelo, está bonita, fala paz Deus para os irmãos, aí Deus, irmão, aí, amém, esse é o meu Arsenio que mora aqui, a igrejinha de Bambu, irmãos, que Deus tenha preparado, olha que coisa mais linda, que igreja chique, se você ainda não congregou numa igreja chique dessa, não perca tempo, venha congregar, essa igrejinha de Bambu fica no Mato Grosso, fica na cidade de Alto Taquari, Mato Grosso, estão todos convidados para vir congregar, nesta igrejinha de Bambu, que Deus tenha preparado, onde a Irmandade, dão glória a Deus, serve o Senhor, olha que coisa mais linda, irmãos, a tribuna de Bambu, só Deus para fazer isso, coisa linda, aqui está a tribuna, aqui está a Líbia, linda igreja, irmãos, que Deus tenha preparado, lugarzinho simples, aonde habita a glória de Deus, olha que maravilha, irmãos, está aqui, a igrejinha de Bambu, que Deus tenha preparado, que os músicos venham à Irmandade para dar glória a Deus, ali está o nosso irmão Arsenio, já está ali na cadeira do porteiro na comunhão, é o morador daqui, a Irmandade que senti desejo de vir conhecer, não perca tempo.